Música Então pessoal, vamos começar por uma chave de braço clássica mesmo, desde a guarda fechada. Então eu fecho a guarda lá, vou dominar o braço, põe o pé no quadril, envolva a perna dele, abraço o corpo dele com a minha perna e passo a outra no pescoço. Depois eu vou levantar o quadril, realizando assim a chave de braço. Outra vez, apanho o braço, pé no quadril. Minha mão está livre, envolve a perna dele, a perna de cima, vai para a axila e abraça as costas. Abraça as costas, depois passa a outra perna por cima, dando pressão dos meus calcanheiros para o chão e levanta o meu quadril, dominando o polegar dele aqui. Rápido, perna no quadril, perna nas costas, dominei, pressão no braço. E aí temos uma chave de braço na guarda, primeira chave de lança. Posso? Posso. Olá, gente bonita, aqui é Antônio Neto, do canal Neto Brasil em Jiu-Jitsu. É com muito gosto que estamos aqui em gerar conteúdo para vocês. E gostaria de pedir para vocês que colocassem um likezinho e tocassem lá o sininho para a gente continuar gerando conteúdo aqui para vocês, tá? Um grande abraço e espero ver-nos em breve. Os... Um grande abraço e espero ver-nos em breve.